O que dá mais trabalho aqui é tirar a casca do tomate. Nós vamos fazer assim, nós vamos fazer uma cruz em cima de cada tomate. E esses tomates com essa cruz, nós vamos pôr dentro da espagueteira um pouco de água que não alcança o tomate. Ou seja, esse tomate vai tomar um bafo aqui dentro. E é isso que a gente tampa e deixa ferver aí uns 8 ou 10 minutos. Ó, voltando aqui, ó, nosso tomate como é que tá? Soltando a pele. E junto nessa água aí, nós vamos colocar a cebola, o dentinho de alho. Essa água vai ferver. Olha só, gente, esfriou um pouco, ó. Olha a moleza que eu falei pra vocês, ó. Como é que sai com muita facilidade. Eu tiro a polpa externa. Um pouquinho de semente que cai, não tem problema. O que eu arranco é esse miolo mesmo aqui, ó. Um pouco de azeite. Mexer ele aqui. Vamos pegar a cebola. Pega a cebola, vem com a faca, ó. Tá macia. É isso aí que a gente quer. Um dentinho de alho. E aí, nessa água aí, vamos cozinhar o nosso macarrão. Dois litros d'água. Uma colher de sobremesa de sal. E o nosso parafuso. Assim. Rapidamente, ó. Tá refogando aqui, ó. O tomate no azeite. Vamos lá com a cebola também, ó. O alho também. E aqui, agora, umas folhinhas de manjericão. Isso aqui vai dar uma bela refogada. Vamos para o litro do escador. E deixa a panela aqui, sujinha, não lava não. Que ele volta para cá. Assim. O truque aqui é o seguinte. Com esse restinho de tomate que tem aí. Dê graça com o vinho. Já solta esse fundo aqui. E aí, já vem. Com a nossa passada. Aqui, agora, vamos pegar uma pimenta. Como era também. Ou seja, moída na hora. Sem um moedorzinho. Que não tinha nenhum. Calabresinha seca. Que sempre tinha. Mas pedacinho pequeno. Isso tudo para compor o paladar. Um pouquinho de sal. Vou pôr mais um golinho de vinho. Para acertar o ponto do agridoce. Agora é só apresentar o nosso parafuso. O nosso alçubo aqui. Ou passada clássica. Ó. O ponto que jóia. Deixa escorrer bem. Assim. Pegar. Molho. Beleza. Pachão. Pôr o mangeletão. E um bom queijo. Parmesão. Ralado. Põe no meio. Que aí o cara esparrama. Pelo prato. Ou no meio ou em volta. Assim, ó. Não cobre o prato todo. Se não perde a graça. Pelo prato. Pelo prato. Pelo prato. Pelo prato.